Muitas coisas já foram ditas e escritas sobre o livro de Apocalipse. Teólogos e pesquisadores buscam defender suas teorias e interpretações sobre esse livro. Talvez você já tenha lido ou escutado o que pretendo falar neste vídeo, mas acredito que nada se esgota, especialmente o livro de Apocalipse. Por isso, resolvi compartilhar com você algumas interpretações pessoais. Será uma tentativa de compreender os mistérios e o contexto histórico do livro de Apocalipse, mesmo sabendo do grande desafio que isso representa. Falo isso, pois acredito que a maior parte do livro de Apocalipse não será completamente explicada ou esclarecida. Neste vídeo, eu quero te mostrar por que o livro de Apocalipse é considerado o mais difícil da Bíblia Sagrada. Difícil no sentido de entender o que significa a maioria dos símbolos e imagens descritas no texto. E claro, não podemos deixar de perguntar, por que o livro de Apocalipse é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão importante para nossos dias? Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. Já posso adiantar que o livro de Apocalipse fala sobre a grande tribulação e muitos eventos que vão acontecer. Fala sobre o fim dos tempos. Fala sobre a vitória do bem sobre o mal. Sobre uma nova terra e um novo céu. Fala sobre Jesus e do seu poder de julgar o mundo. Mas o texto de Apocalipse é também um livro de conforto e esperança para os crentes. A esperança de que Jesus vai voltar e julgar este mundo. Mas não podemos esquecer que o foco principal é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse deixa claro que é Deus quem governa a história. E que levará essa história ao fim por intermédio de Cristo. Devemos ainda lembrar que, dentre todos os textos da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse é o mais discutido e o mais difícil de ser compreendido. Mas uma coisa é certa. Independente das interpretações, a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Apocalipse, deve ser lido com os olhos da fé. Sem fé, por mais profunda que seja a pesquisa de um teólogo, nunca chegaremos a lugar nenhum. Por isso, gostaria de pedir que você assista a este vídeo até o final. Eu quero compartilhar alguns aspectos sobre o livro de Apocalipse que acredito que será de interesse de muitos. Um interesse especialmente para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre o livro mais complexo da Bíblia. Algumas interpretações chamadas de preteristas afirmam que o Apocalipse já aconteceu, especialmente com a queda de Jerusalém ou com o fim do Império Romano. Ou seja, na interpretação preterista, o texto do Apocalipse está associado ao século I, associado somente à época de João. Por outro lado, os intérpretes futuristas, por sua vez, afirmam que o Apocalipse ainda vai acontecer. Será quando ocorrer a crise final, pouco antes da segunda vinda de Cristo. E ainda existem as interpretações historicistas que afirmam que o Apocalipse vem acontecendo ao longo da história humana desde a morte e ressurreição de Cristo. Em resumo, existem dezenas de interpretações diferentes sobre o livro de Apocalipse. O problema é que as várias interpretações diferentes podem, até certo ponto, assustar e dividir a Igreja de Cristo. O livro de Apocalipse, em sua forma original, foi escrito em forma de cartas enviadas às igrejas constituídas depois da ressurreição de Cristo. Cartas enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. E quais foram essas igrejas? Vamos seguir a ordem bíblica. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarde, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Olha só, ainda existe muita dúvida sobre como essas igrejas receberam as cartas de João. Para alguns estudiosos, outra pessoa poderia se deslocar até a ilha de Pátimos, onde João estava exilado e depois, voltando, circulava as cartas do Apocalipse entre as igrejas. Não vou aqui me aprofundar sobre o que foi escrito para essas sete igrejas, pois o vídeo ficaria muito longo. Mas para quem quiser se aprofundar a respeito dessas igrejas, recomendo a leitura do capítulo 2 de Apocalipse. Mas é sempre bom lembrar, a igreja de Cristo é uma só. Não são os templos feitos de pedra que o crente frequenta. A igreja de Cristo é o povo que tem fé no seu evangelho, que tem certeza que Jesus é o Filho de Deus e que Ele vai voltar. E aqui, antes de continuar a falar sobre esse tema, gostaria de fazer um convite bem rápido. Olha só, para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube, a sua ajuda é fundamental. Se você está achando este vídeo importante para a sua vida, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. E claro, você está convidado para se inscrever em nosso canal. É tudo grátis e você vai estar ajudando muito nessa missão. Agora continuando. Nesse ponto, vale destacar que na época em que o Apocalipse foi escrito, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, inclusive a cidade de Jerusalém. Todos deviam pagar tributos ou impostos aos dominadores. A intolerância e a perseguição romana aos cristãos eram intensas. Os seguidores do Evangelho de Cristo estavam sofrendo tribulações terríveis. Além de perseguidas pelo Império Romano, as igrejas eram obrigadas a renunciar ao Evangelho de Jesus. Além disso, o culto ao Imperador se tornou obrigatório. Ou seja, os crentes eram obrigados a cultuar e adorar apenas ao Imperador de Roma, que, segundo alguns estudiosos da Bíblia, na época seria o Imperador chamado Domiciano. Lembrando que outros Imperadores Romanos também perseguiram as primeiras igrejas, como foi o caso dos Imperadores Nero e Calígula. Olha só, esse culto ao Imperador era tão significativo, tão importante, que ninguém poderia comprar ou vender nada se não cultuasse o Imperador de Roma. Por isso, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que a besta que emerge do mar e as sete cabeças seria uma referência ao Império Romano e à sua idolatria. Teólogos e estudiosos da Bíblia tratam o livro de Apocalipse como sendo um gênero literário apocalíptico, um tipo de literatura que era bastante comum no mundo antigo, que já existia até alguns séculos antes da morte de Cristo. Dentro da teologia, existe um ramo de estudo chamado de Escatologia. É uma área de estudo sobre os eventos do futuro, sobre o juízo final e o fim dos tempos. É o que os estudiosos chamam de Literatura Apocalíptica. O livro de Daniel é um exemplo do que acabo de falar. Ou seja, no Antigo Testamento, já podemos encontrar mensagens e profecias apocalípticas. Profecias sobre o fim dos tempos, sobre os eventos que devem acontecer antes da volta de Jesus. A palavra Apocalipse tem sua origem no grego, que significa revelação ou descoberta. Mas até nossos dias, conhecemos esse último texto da Bíblia como sendo o livro das revelações. Um livro com profecias que foram reveladas por Jesus ao apóstolo João, que estava exilado na ilha grega de Pátimos, por ordem das autoridades romanas. Olha só, aqui é importante destacar que existe muita divergência entre os estudiosos da Bíblia sobre o verdadeiro autor do livro de Apocalipse. Sobre quem escreveu esse texto. Para alguns pesquisadores, não foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse, mas sim outro seguidor ou mesmo algum discípulo que também se chamava João. Por outro lado, dentro da tradição e para muitos teólogos e pesquisadores, não resta dúvida. De fato, foi João, o discípulo de Cristo, quem escreveu o livro de Apocalipse. Os que acreditam que foi o discípulo João, destacam o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ou seja, na opinião mais tradicional, o autor do livro de Apocalipse é o discípulo João. O mesmo João que escreveu o quarto evangelho e as três cartas ou epístolas. De qualquer maneira, o livro de Apocalipse também era uma maneira de levar esperança aos novos cristãos que estavam sendo perseguidos. Olha só, já fazia cerca de 60 anos que Cristo tinha morrido e ressuscitado. E muitos crentes estavam na expectativa da volta de Jesus. Sendo assim, o livro de Apocalipse também era uma forma de incentivar e manter as igrejas firmes diante das tribulações. Como sabemos, o livro de Apocalipse foi escrito num estilo repleto de imagens e símbolos. Imagens de bestas saindo de um abismo, do mar e da terra. Monstros e figuras estranhas surgem na visão do apóstolo João. E aqui é muito importante destacar. No livro de Apocalipse, não aparece a figura ou pessoa de qualquer anticristo. A figura do anticristo só aparece nas cartas de João. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vale destacar que na primeira carta de João, ele escreve anticristo no plural. Ou seja, não haveria apenas um anticristo, mas vários anticristos. Inclusive, João aponta que vários anticristos já existiam entre eles naquela época. Também podemos encontrar uma referência mais ou menos explícita quando o apóstolo Paulo escreve sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. No entanto, no livro de Apocalipse, podemos encontrar, além das bestas, uma ênfase, um destaque maior para a figura do dragão e do falso profeta. Por isso, parece um pouco estranho que alguns líderes cristãos em nossos dias falem muito mais do anticristo do que do falso profeta e das bestas. Olha só, a palavra anticristo significa todos aqueles que negam a Cristo. O próprio imperador, na época do apóstolo João, era considerado um anticristo. De qualquer forma, o propósito deste vídeo, por enquanto, não é falar sobre a figura do anticristo. Principalmente porque essa figura não aparece no livro de Apocalipse. De acordo com os intérpretes da Bíblia, toda essa linguagem figurada e cheia de símbolos não era tão difícil de entender para os leitores daquele tempo. Ou seja, o que hoje para nós é difícil de compreender, para os crentes da época de João, a linguagem não era tão estranha. Era muito importante que os governantes romanos não conseguissem entender o que estava escrito no livro de Apocalipse. Alguns teólogos e estudiosos defendem a ideia de que todos os símbolos e linguagem figurada era uma forma de impedir que os romanos conseguissem decifrar a mensagem e as profecias de Cristo para as igrejas. E aqui surge um ponto importante que não podemos esquecer. A Bíblia é um livro de diálogo, um diálogo de Deus com os homens. A Bíblia foi escrita não apenas para as pessoas de épocas antigas, também são mensagens para os crentes dos dias de hoje. É o que acontece também com o livro de Apocalipse. Muitas vezes lemos a Bíblia, especialmente o Apocalipse, com a nossa visão do século XXI e a partir da nossa cultura ocidental. Mas é claro que isso não significa que as mensagens e o próprio Evangelho de Cristo não seja universal e atemporal. A palavra de Deus foi revelada para os seres humanos de todas as épocas e culturas. No entanto, também não podemos esquecer que o apóstolo João escreveu para as pessoas da sua época. Uma época em que a igreja começava a crescer e, ao mesmo tempo, a ser perseguida pelo poder romano. Além da terrível perseguição, começavam a surgir falsos apóstolos, pregando heresias entre os novos convertidos. Até certo ponto, esse foi o contexto histórico, cultural e social em que o livro de Apocalipse foi escrito. O autor de Apocalipse viveu e morreu dentro da sua cultura judaica. Depois da morte dos principais discípulos de Jesus, João foi escolhido por Cristo para escrever as cartas para as igrejas. Olha só, como eu falei antes, o Apocalipse é um livro difícil de compreender. No texto, existem exortações para as igrejas da época, mas também encontramos profecias sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos. Encontramos imagens estranhas no texto. O dragão, as bestas e o falso profeta são figuras que aparecem constantemente dentro do Apocalipse. Mas é Jesus Cristo a pessoa mais importante. A grande mensagem no último livro da Bíblia Sagrada é que as profecias vão se cumprir ou já estão se cumprindo. A grande profecia do livro de Apocalipse é que esse mundo, como conhecemos, vai terminar, vai chegar ao fim. É o fim da história humana. Mas também marca um novo início para todos aqueles que tiveram fé no Evangelho de Cristo, que sofreram por amor ao seu nome, os eleitos de Deus que herdarão a nova terra e o novo céu. A volta de Jesus também será o tempo do juízo final. Todos serão julgados. E o fim deste grande julgamento será a bênção para os fiéis, a vida eterna para os crentes. Por outro lado, o castigo eterno para os ímpios que rejeitaram ao Evangelho de Cristo. Toda a glória e honra ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.